Música Iniciamos falando de uma atividade agrícola muito presente na região norte de Santa Catarina. É o cultivo da palmeira real australiana. Para essa espécie, a Ipagre recomenda a adubação verde e cobertura de solo com duas leguminosas. Elas desempenham funções importantes para o bom desenvolvimento das palmácias. Esse é o tema da Dica Ipagre de hoje. Música Olá pessoal, meu nome é Zelita Delourdes Gomes, sou extensionista rural do município de Guaramirim e a Dica Ipagre de hoje é sobre a adubação verde no cultivo da palmeira real. Essa foi uma metodologia testada pela pesquisa da Estação Experimental de Itajaí. E agora nós trouxemos para o município para testar a nível de propriedade com os agricultores. Nós recomendamos para a adubação verde a fleminja, que é uma planta leguminosa arbustiva, e o feijão de porco, que é uma planta também leguminosa, porém de ciclo mais curto. O feijão de porco é utilizado no início do plantio, na implantação do cultivo. A função dele é fazer a cobertura inicial do solo para depois ser plantada a palmeira real. Já a fleminja, que também é plantada na implantação do cultivo, ela é uma planta de ciclo mais curto, é um arbusto, ela é perene, e a função dela é posteriormente ao plantio da palmeira servir de sombreamento para a palmeira na fase inicial, e à medida que ela vai crescendo, a gente faz a poda e coloca os galhos dela ao lado das palmeiras. Então, ela também vai servir como abafamento das plantas daninhas, e ela também tem a função do sombreamento e também de incorporação de matéria orgânica no solo através da tua palhada que a gente coloca na superfície. Bem, e como fazer a implantação de um plantio de palmeira com adubação verde? Para isso, nós temos que preparar a área, que começa com o plantio do adubo verde. No caso, se for para plantar a palmeira no mês de outubro, novembro, a gente começa o plantio da fleminja e do feijão de porco em julho, agosto. Aqui, nós utilizamos o espaçamento de 1,80 entre as plantas de fleminja e fizemos três fileiras com feijão de porco, espaçado 30 centímetros cada um. Deixamos crescer o feijão de porco e a fleminja e quando foi no mês de outubro, nós roçamos a fileira do meio de feijão de porco e plantamos as mudinhas de palmeira. Como o feijão de porco tem um ciclo curto, ele acabou morrendo e essa é a função dele. É fazer essa proteção inicial da planta, da mato competição e morrer. É a função principal dele. E a partir de então, a gente tem o plantio da palmeira implantado. No decorrer do tempo, a muda de fleminja cresceu e nós fizemos o corte. E aqui está a palhada da fleminja, que é colocada em volta das mudinhas de palmeira. Essa palhada também vai se decompondo com o tempo. Pode ver que ela é bem quebradiça, ela é fácil de se decompor. Então, ela vai virando também adubo para as mudas de palmeira. Aqui nós estamos em uma URT da Ipagre, que é uma unidade de referência técnica. Nesse lugar já foi cultivado arroz e esse solo é pobre em matéria orgânica. Então, no caso, o agricultor quis plantar palmeira nessa área e a gente sentiu a necessidade de fazer, usar essa tecnologia da adubação verde justamente para incrementar a adubação, a matéria orgânica do solo. E aqui no caso, o feijão de porco que existia aqui, ele teve duas funções. Que foi justamente fazer essa camada superficial de matéria orgânica e também a raiz dele, que ficou abaixo do solo, também incrementou a matéria orgânica abaixo do solo. Que hoje a gente sabe que essa é uma das principais fontes de matéria orgânica. É a raiz que apodrece abaixo do solo. A gente sempre preconiza não revolver o solo, principalmente quando usa adubação verde. E também a fleminge, ela tem essa função, porque toda vez que a gente faz uma poda, a gente também entende que parte das raízes apodrecem e ela sempre está formando novas raízes. Então, além dela estar agregando matéria orgânica na parte de baixo do solo também, ela está aumentando os canais de infiltração de água e ajudando na descompactação do solo também. Outra coisa que vale a pena lembrar é que muitas pessoas confundem o feijão de porco com a mucuna, que também é uma planta de adubação verde, porém é uma planta bastante agressiva. Ela costuma fechar a nossa planta de interesse e acabar, às vezes, até a gente tendo que roçar, tendo muito trabalho com ela, porque ela tem um crescimento muito agressivo. Outra vantagem da fleminge é que por ela ser uma planta perene e que aceita muito bem a poda, a gente pode podar ao longo do ciclo da palmeira real e quando a palmeira real fechar essa área aqui, ela vai ficar sob sobrenhamento e sob sobrenhamento ela não vai crescer, ela não vai competir com a palmeira, ela vai ficar sempre baixinha e no dia que for feita a colheita, que aí sim ela vai receber sol novamente, ela vai voltar a crescer e aí o agricultor pode seguir com o ciclo dela normalmente. Então, uma vez plantado, ela sempre vai estar presente na área de cultivo da palmeira real. Pessoal, essa foi a dica e pagre de hoje com a utilização da fleminge e o feijão de porco na adubação verde da palmeira real. E olha só, concluindo, importante o agricultor saber que o plantio de fleminge é feito por mudas, já o feijão de porco é plantado por semeadura direta. E aí E aí E aí